olá pessoal hoje mais um dia de gravação tá mais de gravação hoje nós estamos com a presença de um amigo quadrilíngue quinquolíngue do blog hoje vai falar algumas coisas em várias línguas pra gente porque ele é quinquolíngue vamos lá é mateus nome dele tá gente essa aqui é luana já vira que eu não acredito que a luana fez a gente não sei lá na mão sendo que o sinal tá aberto o cara passou eu só fui eu acho que ela mata todo mundo ainda fica filmado nosso atropelamento meu deus agora sim podemos ir plenos então eu vou fazer aqui novamente eu virar um pouquinho a campo que a luana é pequenininha ai senhor a gente hoje eu vou gravar aqui fala matheus se apresenta em italiano e de volta as gravações de volta nós estamos aqui ainda vamos lá matheus fala em inglês aí pessoal agora ok so i don't know what to say because i'm kind of shy so i don't want to não sei o que nada do que ele falou olha o lugar que nós vamos gravar agora olha isso aqui pôs de quebrada vocês não tem noção olha olha essa pista aqui eu tô de boné pela milésima vez eu tenho certeza que dessa vez eu estou falando a verdade os vídeos que vão sair estão porque olha esse céu olha isso tem como o vídeo ficar feio fala não vou até fazer isso aqui continuar uma foto mais outra foto olhando por nada olhando pra frente evoluiu rítima de sermos 150 fluiu ainda bem que a gente só dança vamos gravar porque a gente vai gravar virado pra cá olha isso aqui assim ó vamos gravar beijo hein essa música mesmo que a gente vai gravar como que é evoluiu rítima de sermos 150 fluiu eu não decorei a música mas a dança eu decorei e nós também temos aqui uma câmera man tá uma menina maravilhosa como é seu nome a rafinha rafinha lu a rafinha a gente veio aqui pra poder gravar né estávamos aqui se matando pra achar um lugar que ficasse legal pra filmar aí ela deu uma sugestão um pouco a loja é tão pequenininha cresceu logo vira um pinho de gente olha aqui a rafinha ela que ajudou a gente tá nossa olha só você tem quantos anos eu tenho 19 a loja tem 19 tem 10 anos olha aqui meu deus vão tirar foto com a rafinha também a gente vai lá de cá pra mim 10 anos aqui ó nossa aqui sim aí rafinha depois você olha lá no vídeo no youtube tá bom vamos gravar agora o lugar que ela sugeriu tá fim de gravação o bagação nosso amigo quinquilíngui a gente é o meu cabelo que situação nossa preta é o total o que você achou da gravação maravilhoso mas super cansativo eu acho que vai ficar o vídeo detalhe nós contamos com essa pessoa aqui ó que não me o fotografou enquanto a gente dançava o tempo maravilhoso inclusive eu vou colocar o instagram dele aqui ó pra vocês seguirem tá porque ele é nerd tá qualquer dúvida que vocês tiverem em línguas tá vocês podem perguntar que ele vai falar no médio qualquer das questões também química física matemática é uma pessoa muito inteligente eu sou de sociais sociais e rico ele é rico ele vai pagar o nível então e aí sugestões vocês querem que a gente fica fazendo o blog sem noção olha só quase morrer eu vou fazer olha aqui achei um ganchinho para arrumar meu cabelo ó ae o ano vai fazer um canal essa semana né luana que já passou da hora pedra já fez eu vou fazer sigam o canal de pedro no final desse blog eu vou deixar o canal dele aparecendo tá se ela tiver criado até lá dois dias aí eu posto aqui no vídeo dela se não não aí essa semana eu vou postar um blog lá dos dias atrás aí de um jogo primeira vez que eu levei pedro para o estádio vocês vão morrer de rir gente o vídeo está totalmente sem noção como todos os outros vídeos né porque vocês pediram um vlog logo você sem noção sem motivo o blog de hoje é sobre levando vizinho quinquilingue existe não quem que liga para a nossa gravação hoje ele e ele é tão tranquilo tão calmo ele passou a tranquilidade pra gente não é muito calma a gente errando sucessivamente nossa muito muito tranquilo muito simpático gente ó querem ver a gente gravando é só vim no tancredão querem ver a gente gravando é só vim no tancredão gente ó e aqui ó então gente nós vamos ficando por aqui tá e curtam amanhã o vídeo que vai trabalhando tá vai tá como maravilhoso com de maravilhoso com de maravigou tá top tá aí é a música na frente do paredão da léxa com dani russo com dani russo tá tá beijo